O reino na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo Amém Proteis assentados, irmãos Obrigado por vossa atenção dispensada a esta leitura Na pessoa do nosso querido pastor José Ribamar Carvalho e os seus demais pares pelo trabalho excelente que desempenharam não apenas aqui nesta AGO mas nestes últimos meses orando negociando levando propostas analisando documentos viajando muito perdendo noites de sono para que acima de tudo ocorresse o milagre que aconteceu aqui Quero agradecer a todos os convencionais Quero agradecer com especialidade o nosso amado pastor Antônio Xavier dos Santos Vale Eu queria convidar o pastor Antônio Xavier dos Santos Vale esse patrimônio e que colocou o seu nome à disposição da convenção mas desde o primeiro momento estabeleceu uma linha de diálogo conosco e nos momentos mais difíceis por que passei eu tive a felicidade de receber ligações suas não como um convencional como um candidato mas como um pastor me levando me levando palavras pastorais que me deram ânimo para continuar servindo a Jesus quero também me referir ao digno companheiro amigo de muitos anos pastor José Filho homem que também ofereceu seu nome para apreciação do plenário mas foi um irmão durante toda a campanha com lealdade com muita sinceridade com muita verdade e nunca fechou a porta para o diálogo e para o entendimento ao pastor José Filho os meus sinceros agradecimentos e o meu respeito e a minha admiração pela postura do homem de Deus que é quero agradecer aos companheiros que junto conosco desde maio deste ano percorremos todo o estado de Tocantins a Bahia e o Pará levando a mensagem da esperança levando a proposta que nós tínhamos para esta convenção a partir de hoje e que Deus pela sua grande bondade quis coroar de êxito colocando-os nesta mesa diretora eu quero inicialmente também registrar aos irmãos que eu não sou presidente eu estou presidente e estou presidente porque em primeiro lugar creio que foi uma ordenação divina e depois porque a maioria dos senhores confiou a mim essa responsabilidade não me sinto nem um pouquinho maior mas também me sinto menor eu me sinto com o mesmo palmo de seca e a minha oração principal é que Jesus me ensine a humildade a submissão e a obediência tudo faremos meus irmãos para atendê-los dentro da nossa possibilidade e saibam que o menor servo da cidade certa chama-se Paulo Marquinhos Neto porque estou aqui para servir a cada um de vocês quero deixar aqui um agradecimento sincero às missionárias aos filhos e filhas de pastores que durante mais de quatro anos eu dobrei os meus joelhos e pedi ao Deus do céu Pai Santo me coloca no coração de cada convencional me coloca no coração de cada missionária me coloca no coração de cada filho convencional e o meu compromisso com os irmãos é servir a Jesus junto com vocês esperando o mesmo glorioso ainda dentro faço minhas as palavras do apóstolo João eu João eu acho interessante esse texto porque João começa se identificando eu João eu posso lhe dizer meus irmãos eu Paulo creio em Jesus a serviço de cada um de vocês João diz assim eu sou vosso irmão e companheiro eu gostaria de dizer aos irmãos tudo farei para que esta palavra também se cumpra na minha vida e eu possa ser vosso irmão e vosso companheiro vosso irmão e vosso companheiro companheiro aqui e companheiro na vida eterna e João diz assim eu sou vosso irmão e companheiro em primeiro lugar na aflição eu quero ser assistante meus irmãos eu quero ser um companheiro de cada um de vocês na aflição porque é na aflição que a gente conhece os verdadeiros companheiros me lembro que num dos momentos mais difíceis dessa trajetória toda quando o desespero bateu a minha porta e já não tinha lágrimas para sair dos meus olhos eu bati na porta desse senhor e bati lá para pedir socorro e ali eu conheci o primeiro peregrino da caravana das terras ele foi meu companheiro na hora da aflição de lá eu saí jamais animado porque não estava mais faltando já tinha mais um peregrino comigo na cama fui a casa do pastor da perto dele e lá batia a porta dele e saí de lá com o terceiro peregrino das terras e a partir daquele instante nós resolvemos percorrer o estado levando essa mensagem das terras e foram se juntando peregrinos e foram se juntando peregrinos e foram se juntando peregrinos até que chegamos aqui a duas penas a duas penas um dia Deus usou o pastor o pé do santana com o dono da profecia e naquela profecia Deus me disse tudo o que estava acontecendo e posso dizer tudo o que estava acontecendo porque se cumpriu fielmente no final ele disse mas Deus te dará a vitória quero quero agradecer ao pastor Augusto Moraes me perdoe os demais companheiros fazer esse destaque mas o pastor Augusto Moraes foi aquele peregrino que quando nós não víamos luz nenhuma no final do túnel às vezes ligávamos para ele ou ele ligava para nós e eu contava para ele a situação chegou o momento que eu dizia pastor vamos desistir e ele dizia não tem essa saída aqui isso aqui vai dar certo nós vamos por esse caminho vai dar certo e eu quero aqui registrar a minha gratidão a esse companheiro que tão importante instrumento de Deus para nos manter de pé fui a casa do pastor Ivamar Carvalho que é um outro pastor um outro pastor para mim eu sei que ele é pastor para muita gente estou me referindo aos pastores para mim porque uma das preocupações que eu sempre tive pastor Giseleano é quem pastoreia o pastor quem pastoreia o pastor e muitas vezes eu tenho procurado um pastor pastor José Carvalho foi meu pastor por umas três vezes em momentos em que eu precisei como ovelha 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 desgarrada e ele me abriu não apenas a porta da sua casa mas a porta do seu coração sempre com muita fidelidade ao pastor Pedro Lima sempre com muita fidelidade paz e a convenção mas com amor profundo no coração para me dar uma palavra de alegria e eu quero aqui também dizer da minha gratidão ao pastor Pedro Lima Santos e a sua família todos nós meus irmãos cometemos erros somos humanos pastor não é feito de ferro não é feito de aço não é feito de placas de computação pastor é de carne e de osso e todos nós estamos sujeitos a muitas falhas mas eu quero dizer ao plenário convencional que tudo farei para honrar o pastor Pedro Lima Santos como ex-presidente dessa convenção e como um grande batalhador um grande trabalhador que nos entrega hoje um legado que é preciso nós nos desdobrarmos para dar sequência ao que ele fez em prol de todos nós e quero lhes dizer aos irmãos amados dentro desse coração que bate aqui não tem lugar para amar dentro desse coração não tem lugar para vingança dentro desse coração não tem lugar para reaparecer dentro desse coração não tem lugar para vingança dentro desse coração habita o Espírito Santo de Deus e eu quero que ele continue habitando aqui e morando bem e se sentindo à vontade e nada atrapalhe a ação dele dentro do meu coração e eu recebo aqui a minha fala nesta manhã porque nós temos tanta coisa a fazer e serve o pedido de oração de cada convenção hoje o pastor Paulo Martins assume aqui esta função de presidência da senhora que eu posso chamar com toda a minha alma minha querida se há de ser nossa querida se há de ser não tenho hoje nenhum partidarismo sou presidente companheiro e servo de todos os convencionais e todos os convencionais e os irmãos podem dispor de mim que na medida do possível dentro das minhas forças naquilo que me for cabível eu estou à disposição de todos todos os irmãos todos os irmãos seja o obreiro mais experiente seja o obreiro que está com 20 anos de ministério seja o obreiro que está começando agora seja a missionária que trabalha na maior igreja do Tocantins seja a missionária que trabalha no menor campo do Tocantins e eu quero render aqui uma homenagem às missionárias especialmente aquelas que trabalham nos campos carentes aquelas que muitas vezes temperam o seu alimento com as lágrimas dos seus homens aquelas que muitas vezes passam as noites acordadas orando pedindo uma saída para a alimentação dos seus filhos para a alimentação do seu esposo para que ele continue no ministério minhas amadas irmãs contem comigo eu sou filho de uma missionária que já dorme em Cristo Jesus mas que eu conheci fazendo comida no treino e nunca reclamou uma mulher que não tinha dinheiro para comprar um comprimido com a dor de cabeça mas sabia amar por nós e Jesus morou muitas vezes em Jesus tem um irmão meu que está aqui pastor João Batista hoje advogado renomado e com grande floresta mas ele sofreu de febre amarela e foi desenganado e a minha mãe disse não meu filho vai ser um instrumento nas mãos de Deus e eu não aceito isso passou a noite inteira orando por ele e de madrugada Jesus coroou ele e ele nunca mais teve nem sequela de febre amarela então eu comunico com as irmãs dessa ideia e quero minhas irmãs ser um companheiro para vocês quero ser um amigo e vocês contem comigo contem com o vosso pastor no nome do Senhor Jesus eu não quero meus irmãos ser nesta convenção um gerente não eu não sou gerente de nada eu não quero aqui ser um administrador não minha administração os irmãos conhecem não é lá tanta coisa mas eu quero ser um pastor porque é isso que Jesus me chamou é para isso que eu fui constituído e eu quero continuar sendo pastor pastor com cheiro de ovelha ouvindo problema de ovelha solucionando problema de ovelha ajudando as ovelhas cuidando das ovelhas me ajudem meus irmãos me ajudem nas nossas orações com as nossas sugestões com os nossos conselhos não deixem o nosso pastor soltinho nós temos uma grande tarefa a cumprir e só chegaremos lá se Jesus estiver conosco ser vosso irmão e companheiro nas aflições no reino e paciência de Jesus Cristo João estava na ilha chamada Pátios preso aguado destinado a morte mas ele diz assim eu estou aqui por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo e eu quero dizer aos irmãos o pastor Paulo não tem outra profissão na vida o pastor Paulo só sabe pastorear a igreja eu estou aqui não é para fazer barganha não é para fazer negócio não é para fazer colchavo não é para fazer política não eu estou aqui por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo esta será a prioridade da nossa administração a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo e quero agradecer a todos pela atenção e dizer a partir desse instante desse instante abolimos todo o ranço ditatorial e declaramos a cidade certa uma convenção de homens e mulheres livres para Deus gostaria de pedir um plenário em pé e pedir aqui ao pastor pastor Xavier tão contato que o pastor venha te fazer uma oração agradecendo a Deus para nós darmos sequência a nossa palma amém 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 oremos ao nosso Deus Pai Celestial Deus Todo-Poderoso Criador nos céus e da terra que somos agradecidos a Deus pelo que o Senhor fez pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda vai fazer rogamos a Deus que abençoe a Deus eterno e oriente Senhor Deus o Teu servo pastor Paulo na direção desta convenção usa-o como Teu instrumento usa-o como Teu porta-voz como Teu profeta Senhor Deus eterno ó Deus Pai que esta obra continue avançando cada dia meu Pai e que esta paz que reina em nosso bem nesta manhã Senhor Deus eterno ela perdura todo o tempo por toda a vida Pai abençoa esta mesa diretora e lenta meu Deus Jesus e os homens possam estar unidos do Seu propósito do Seu ideal do Seu objetivo de fazer a Tua obra Senhor Deus eterno e cumprir a missão que o Senhor tem otorgado a eles Pai eterno que a nossa convenção meu Deus continue trilhando o caminho reto o caminho certo Senhor auxiliado pelas santíssimas mãos e pela orientação do Teu divino Espírito Santo Pai ó Deus todo poderoso nós Te adoramos nós Te glorificamos Pai Celestial porque hoje meu Deus bendito podemos ver o Teu agir a Tua graça sendo derramada sobre nós de maneira extraordinária Senhor Deus Pai querido faz desta mesa Senhor Deus o Teu instrumento Pai bendito para o agradecimento do Teu reino e para que a Tua obra seja forte Senhor cada dia ó meu Deus obrigado por tudo e abençoa de peço mais uma vez o Teu servo o Teu gílio pastor Paulo nosso presidente para que Senhor Deus bendito neste momento quando Ele faz o Seu pronunciamento Pai eterno tudo quanto Ele tem dito a que Ele possa ter graça força, inspiração sabedoria orientação da Tua parte Senhor para que de fato a Deus bendito a Sua missão seja coroada de êxito e de muito sucesso é em nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos agora e para todos sempre Amém antes de ouvir o pastor Ivan Mar não podem sentar antes de ouvir o pastor Ivan Mar eu gostaria de pedir compartilhar